Olá, eu sou a Elvi. Eu sou o Ki. E hoje é dia de... Leite condensado! Leite condensado! Na verdade são duas receitas em uma. Tortinha de leite condensado e tortinha de chocolate. Mas antes da gente começar, o que a gente tem que fazer? Lavar a mão e prender o cabelo. Então chama o papai e a mamãe e vem cozinhar com a gente. Bom, pra começar a nossa receita, o que a gente precisa? Pra fazer as nossas tortinhas é de leite condensado e de chocolate. A gente precisa de massa de pastel, leite condensado. Aqui é leite condensado puro, não colocamos nada. E esse é o leite condensado com achocolatado. Você pode colocar um achocolatado da sua preferência, chocolate derretido, o que você quiser. É só isso que a gente precisa pra fazer as nossas tortinhas. Bom, a gente comprou a massa de pastel, essa de rolo, ao invés de comprar aquela redonda. Porque a redonda, ela iria ficar muito grande na forminha do cupcake, ia ter muita massinha. Mas se você quiser comprar a redonda pra ser mais fácil ainda, pode fazer, não é, Gui? Porque a receita é muito fácil e vocês vão virar o confeiteiro da casa de vocês. Porque essa receita é deliciosa. Então, o que a gente vai fazer pra cortar a nossa massinha? Usar um copo. Então, tem que tomar cuidado pra não quebrar o copo e não machucar a mão, não é, Gui? Então, papai e mamãe sempre do lado ou um adulto responsável, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o copo em cima da nossa massinha. Música 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 Bom, a gente já tá com as nossas forminhas preenchidas. Nós usamos forminha de silicone, então a gente não precisou untar. O que é untar, Gui? Passar manteiga, margarina ou um óleo na forminha, se ela não for de silicone. Porque senão, a hora que você for tirar a sua tortinha, ela vai tá grudada, vai quebrar. Não é, Gui? Como a nossa é de silicone, a gente não precisou fazer isso. Agora a gente vai levar pro forno a 180 graus por mais ou menos 20, 25 minutos. Se vocês olham, vai tá a casquinha aqui do leite condensado, a massinha de pastel já douradinha, aí a tortinha tá pronta. Não é? Então, não sai daí, espera até o final do vídeo pra ver como é que ficou a nossa tortinha. É. Combinado, Gui? Combinado. A gente já volta, aguenta aí. Olá, nossas tortinhas ficaram prontas. A minha eu vou experimentar uma de leite condensado. Eu vou experimentar de chocolate. Então, vamos lá pra ver se ficou bom, porque daí a gente fala se os amiguinhos podem fazer ou não, né? Se vale a pena ou não. Vamos ver. Vale a pena, não vale, Gui? Vale. Vale a pena. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!